Olá, o RDTV entrevista hoje o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Guilherme Maluf. Vamos falar sobre reforma administrativa, sobre os debates, a discussão da lei orçamentária anual, da RGA, vamos tratar de eleição na mesa diretora. Enfim, temos bastante assuntos para tratar. Olá, deputado, seja bem-vindo aqui no RDTV. Ok, eu agradeço. Olá a todos que estão nos acompanhando aqui no RD. O prazer está aqui novamente. Bom, a Assembleia, ela instalou a Frente Parlamentar do Agronegócio, para debater então as demandas do setor, propor políticas públicas relacionadas à área ambiental, comercial e tributária. Como é que será esse trabalho? Esse trabalho será feito em parceria com algumas instituições, como o FAMATO, como a Federação, como a ProSoja e outras instituições que representam o segmento produtivo do Estado. Com isso, a nossa ideia é não só caminhar para resolver problemas, mas subsidiar o Parlamento Estadual para que possam propor políticas públicas que venham de encontro ao segmento. Porque esse segmento é um segmento importantíssimo para a economia do nosso Estado, do nosso país e nós precisamos dessas políticas para nos mantermos e avançarmos, uma vez que somos aí uma referência brasileira e mundial na produção de grãos, de carnes, enfim. Esse é o pilar da nossa economia. Dentro desse trabalho, também haverá um debate maior quanto ao FETAB, FETAB 2? Como é que ficará essa discussão? Obviamente que você, além de ter políticas relacionadas à produção, vamos discutir política tributária, vamos discutir infraestrutura de logística para o Estado. Então, há sim, haverá uma discussão sim, ampla em toda a questão tributária da cadeia produtiva. Como é que estão os trabalhos da CPI da sonegação fiscal, deputado? Todas as CPIs da casa, com exceção da CPI que o presidente Nininho toca, elas já estão em fase de conclusão, estão em fase de fazer o seu relatório. Então, a CPI dos incentivos fiscais também foi uma CPI que produziu bastante e identificou uma série de sonegações, uma série de empresas laranjas, uma série de braços, vamos dizer assim, até do segmento produtivo também, que estavam tendo regalias indevidas nesse sistema tributário que havia sido colocado. Isso já foi corrigido. Já apresentou uma proposta, inclusive, para a política de incentivos do governo. O governo deve fazer um mix com a proposta da Assembleia, junto com a proposta dele, para poder implantar essa nova política tributária no nosso Estado. Que tipo de alternativas essa CPI pode indicar para o combate da sonegação fiscal no Estado? Por exemplo, a nossa CPI também identificou que qualquer tipo de incentivo que não tiver, primeiro, controle, que não tiver um retorno social com a produção de empregos, ele tem que ser suspenso. Alguns segmentos, por exemplo, são prioridades. Por exemplo, a indústria ligada ao agronegócio. Por quê? Nós temos o produto natural que não pode sair íntegro do Estado. Ele tem que ser agregado valores na indústria. Então, essa indústria tem que ser incentivada. Ao passo que o comércio, por exemplo, nós não desaconselhamos o incentivo ao comércio. Então, tanto é que os novos incentivos vão ser direcionados para a indústria. Então, para agregar valores à nossa produção. Então, isso foi um fato que nós propusemos, além de outras ações que foram propostas também. Bom, no dia anterior a esta entrevista, o governador apelou aos deputados estaduais para aprovarem a proposta da RGA de 6% dos servidores públicos. É um assunto que está em voga, é polêmico. A divisão em três vezes, depois pagarem duas parcelas conforme a lei de responsabilidade fiscal. O senhor acredita que essa aprovação será rápida na Assembleia? Então, primeiro, quero dizer que acredito que o governo do Estado chegou no seu limite. Ele avançou, a princípio não ia dar nada, e ele veio avançando na sua proposta, chegando a 6%, com a possibilidade de discutir esses resíduos, tanto em carta de crédito ou lastreado em regulação pela LRF e, infelizmente, houve uma radicalização e nós entendemos que isso não é bom para o Estado. Esse projeto vai para a Assembleia Legislativa. Eu acredito que será aprovado, sim. Eu acredito que os deputados estão sensibilizados que o governo chegou no seu limite. O governo do Estado de Mato Grosso, me parece que são dois ou três Estados que conseguiram dar de uma forma parcial, mas deram a RGA, outros nem discutiram, outros estão aguardando o congelamento do governo federal, também tem isso, existe uma normativa federal que deve sair a qualquer momento junto com a moratória dos Estados. E o governador não fez a discussão, pode ter havido erros de encaminhamento junto com os funcionários. Que tipo de erros? Por exemplo, em alguns momentos, iniciou-se tardiamente a discussão se haveria o cumprimento ou não o cumprimento. Esse, no meu modo de ver, foi um erro, poderia ter sido precoce. Outro erro, alguns servidores que estavam tocando a negociação tentaram atribuir à própria Assembleia erro no planejamento do RGA, uma vez que isso é uma prerrogativa do Executivo, não da Assembleia. A Assembleia pode emendar? Pode, sim. Mas, pelo contrário, houveram emendas, como o do deputado Emanuel Pinheiro, para garantir o pagamento e foi vetado. Então, eu estou aqui, lógico, vou defender a Assembleia, mas houve sim, eu acredito que alguns facilitadores poderiam ter sido criados junto aos fóruns sindicais, junto ao fórum sindical, para que houvesse esse entendimento. Mas, reconheço que o Estado atravessa uma crise, essa crise não é provocada pelo governador Pedro Taques, é uma crise que vem aí de um histórico, tanto nacional quanto de outras gestões. Por exemplo, financiamentos que estão sendo pagos de obras para a Copa do Mundo, estouraram nesse governo, vários aumentos de categorias que foram dados e aprovados pela Assembleia para iniciar nesse governo. Então, eu vejo que não há um entendimento desses fatos, mas há sim uma crise financeira, uma crise financeira séria no governo, tanto é que o governo está procurando saídas junto aos poderes, junto com os produtores, para produzir mais recursos, para fazer os investimentos que o Estado precisa. Dentro desse erro que o senhor citou, quanto a esse impasse que gerou a aprovação da LOA, houve, inclusive, críticas do líder do governo na Assembleia, afirmando que os parlamentares teriam sido omissos por não perceberem que esse percentual do reajuste foi retirado da LOA. Na verdade, isso acabou fazendo com que os servidores, os sindicatos, se voltassem contra os parlamentares. Isso, dá para tirar alguma lição disso? O que faltou por parte da Assembleia nesse impasse? Apesar que, como o senhor falou, não tem prerrogativa de alterar. Mas o senhor acredita que dá para tirar uma lição daí, uma atenção maior nessa questão de LDO, LOA? Eu não tenho dúvida. Tanto é que eu defendo uma discussão muito pausada, muito tranquila e vagarosa dessa próxima LDO e a próxima LOA, para que a gente reflita sobre cada item. Essa discussão de erros de parlamentares, eu também não defendo isso. Acredito que não houve erro, não. Por quê? Porque entre a LDO e a LOA, eu defendo que a rúbrica está reenquadrada, assim como o relator, o deputado Zé Domingos, ela foi reenquadrada com uma outra rúbrica, o RGA. Porque é salário. A partir do momento que você aprova na LDO, ela já virou salário, já virou um item que compõe o salário. Então, e outra coisa, mesmo que houvesse erro, a possibilidade de suplementação. Todos nós sabemos que existe esse mecanismo, é uma ferramenta que os governos usam, suplementam e corrigem eventuais erros dentro da LDO e da LOA. Então, não é justificativa a ausência rúbrica RGA para ausência de pagamento. A justificativa é clara, é falta de condição de pagamento. E não simplesmente a ausência da rúbrica dentro de um documento. Então, o senhor admite que deveria haver esse pagamento, pelo menos esse índice de 7, alguma coisa por cento. Não, eu acho que chegou-se a 6%, de 6 para 7, é uma diferença muito pequena. O que houve, talvez, foi falta de entendimento que essa crise poderia se agravar. Por exemplo, quem iria esperar que diminuísse os repasses federais para o Estado? Ninguém podia prever isso. Quem iria esperar, por exemplo, que houvesse tanta dificuldade em recebimento do FEX, que é um direito do Estado de Mato Grosso? Ninguém podia prever isso. Então, essas variáveis para o negativo, para menos, associado, por exemplo, o próprio dólar, que estourou de 2 para 4 reais, nós temos uma dívida que o governo anterior fez, dolarizada, que não previu o travamento do dólar. Isso é um grande absurdo. E quem está pagando a conta é este governo. Bom, a previsão, então, falando de previsões, a previsão de receita total para o ano que vem já é um pouco mais otimista. É de um aumento, deve ficar em torno de mais de 17 bilhões, um aumento de 6, 5% em relação a 2016. Então, o ano que vem vai ter dinheiro para pagar esses repasses? É, veja bem, há uma crítica que é feita ao nosso governo que a receita não parou de aumentar, mas o custeio aumentou muito mais do que a receita. Então, você ter um orçamento maior não significa que o governo não vai ter dificuldades. O que há necessidade, sim, é de você fazer uma reforma tributária nesse Estado. tanto da política de incentivos à política de arrecadação. Nós temos que repensar. O Estado de Mato Grosso já é o único Estado diferencial na arrecadação de tributo que faz esse antecipado. Deve ter um motivo para isso, mas é um motivo que, no meu modo de ver, já foi superado. Já existem notas técnicas aí do Conselho das Secretarias de Fazenda, indicando que o Estado tem que ser enquadrado numa nova forma de arrecadação. Então, se não houver esse pensamento geral, e quando eu falo esse pensamento geral, eu digo também discutir com os poderes seus gastos. Então, arrecadação, poderes, super salários. Não há como você produzir uma equação adequada para superar essa crise sem apontar o dedo também em super salários que desenvolveram ao longo dos anos. Então, todas essas variáveis têm que descer para o nível aceitável se a gente quiser uma sociedade mais justa. Bom, o senhor, na mídia, chegou a defender o congelamento do Duodécimo para 2017, né? O governador, ele buscou aí os outros poderes para tentar fazer uma composição, um pacto por Mato Grosso, uma redução do Duodécimo. Essa redução vai avançar na Assembleia? Essa redução está sendo discutida. Nós criamos aí um fórum de debate junto com os outros poderes para avaliar a proposta do governo, que é de 15% de redução. Eu continuo defendendo o congelamento. Eu não acredito, pelo menos do que os números que eu conheço, que é do Poder Legislativo, que nós tenhamos condições. O nosso reajuste foi de apenas 4%. Se você colocar a inflação, isso praticamente zera ou é um pouco negativo. Eu não vejo condição de retroagir. Acho que há condição, sim, de um congelamento e nós temos que nos virar aí, dar a nossa contribuição, não pegar suplementação nenhuma, suplementação zero, reajuste zero e tentar dar as mãos para atravessar essa crise. Então, eu acredito que essa deve ser a colaboração financeira do Poder Legislativo. Queria ter condições de fazer mais, mas quero lembrar também que o Poder Legislativo já fez muito o ano passado. Por exemplo, nós absorvemos a folha dos inativos, parte dela. Nós absorvemos o FAP, que é o Fundo de Assistência Parlamentar. Isso representa pelo menos 20 a 30 milhões de reais. Nós fizemos investimentos na ambulância de mais 20 milhões. Esta semana passada, nós finalmente fechamos a URV dos servidores ativos e inativos, que deu uma ordem de 47 milhões. A URV dos inativos, como estava sendo enquadrada, ia ser paga pelo Estado. Trouxemos de volta isso. Então, a Assembleia é o poder que mais contribuiu nessa equação para dar uma estabilidade financeira, uma saúde financeira ao governo do Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma e faço um debate com qualquer um mostrando esses números. Então, a Assembleia tem 100 milhões em caixa. Nós fizemos uma economia importante para poder pagar esses 47 milhões, para poder pagar o RGA, que é mais 20 milhões, para poder pagar a folha dos inativos. Então, tudo isso vai ser pago por esse fundo. Então, praticamente, zera esse fundo com tudo isso que nós absorvemos. Bom, deputado Guilherme Maluf, vamos fazer uma pausa, que ainda temos muitos assuntos para tratar aqui no RDTV. Nós voltamos, então, num segundo bloco, falando um pouco mais de reforma administrativa, eleição da mesa do diretor e outros assuntos. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto